É um pesadelo, você nunca se sente em casa, você nunca ter conforto, nunca ter privacidade Nunca mais na minha vida quero compartilhar casa com ninguém Eu já estou a ponto de enlouquecer, de explodir Essa outra menina escreveu Pior coisa que já fiz na vida, estou indignada, louca pra sair É uma coisa que eu quero esquecer E aí meu povo, tudo bem com vocês? Tô pegando o gancho lá do início Mano, dividir casa, cara, é complicado Se não for uma pessoa compreensível, ligado Vai dar conflito, cara, são educações diferentes Nossa, já tive tanto estresse com isso, gente Casa, hoje em dia é preferível pagar mais caro só pra ter paz, tá ligado? Normal, cara, são culturas diferentes, educações diferentes Se você tem educação diferente, aceitar Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês A minha maior dor de cabeça atualmente morando aqui em Portugal Meu maior problema A minha maior tristeza A minha maior insatisfação Existem várias palavras pra tentar definir o que é compartilhar casa aqui em Portugal Eu já estou morando em casa compartilhada já fazem sete meses Bastante tempo, né? E eu vou compartilhar com vocês a minha experiência E as desvantagens, alguns perrengues e o lado ruim Vou aproveitar pra mostrar alguns relatos de outras pessoas, de outros brasileiros que também moram em casa compartilhada aqui em Portugal Esse já é o terceiro quarto que eu arrendo Você morar numa casa com outras pessoas desconhecidas Compartilhar banheiro, compartilhar cozinha, compartilhar tudo na casa É muito complicado E assim, eu já estou a ponto de enlouquecer, de explodir Compartilhar casa tá sendo a minha maior dor de cabeça E eu não aguento mais E por que... Pede pra sair filhão, só fala assim ó Desisto, tô indo embora Porque não tem muito o que fazer Porque nós compartilhamos casa, né? Nós arrendamos quarto Não é só pelo preço É muito mais barato que uma casa, né? As casas hoje estão bem caras Mas não é só pelo preço São pelas outras exigências que acaba tendo aí pra você arrendar uma casa Que são várias, tá? Pra arrendar quarto, geralmente não precisa de muita coisa Só ter o dinheiro E pra arrendar uma casa, você precisa ter contrato de trabalho O seu e da outra pessoa que vai morar com você Os dois precisam estar trabalhando há mais de três meses Fiador, muitas das vezes eles pedem fiador português Recibo de pagamento Os calções Tem senhorio pedindo aí até seis calções Que já é uma coisa proibida Porque saiu uma lei que só pode pedir até três calções Se eu não me engano, ou dois Eu geralmente trago vídeos aqui falando sobre as minhas despesas do mês E aí, algumas pessoas comentaram Nossa, você gasta muito dinheiro por mês Não era melhor você sair de um quarto e pegar esse dinheiro e arrendar uma casa? Gente, não é só o dinheiro, tá? Precisa ter as outras coisas Mesmo que você esteja aqui cheio de dinheiro, né? Que você venha do Brasil aí com bastante dinheiro Isso não é garantia que você vai conseguir uma casa Então o primeiro ponto que eu queria frisar é esse Arrendar quarto não é só pelo valor É por todas as outras exigências que pra arrendar quarto não pede E pra arrendar uma casa pede tudo Então muitas pessoas estão hoje morando em quartos aqui em Portugal Por isso eu vou começar a falar a parte negativa As desvantagens E eu acho de extrema importância compartilhar essas coisas aqui Principalmente pras pessoas que estão no Brasil E vão vir aqui pra Portugal já se planejando pra morar em quarto Porque muitas das vezes essa é a única Mano, você vai ter que se adequar à parada, tá ligado? No início, ainda mais por cima Você vai ter que quarto, como ela tá falando aqui Mano, imagina Você ter a sua casa, as suas coisas No outro dia você tem o banheiro, a cozinha É um choque Tá preparado Tá preparado Porque não é fácil não Com opção pros recém-chegados, imigrantes A maioria das vezes Se você não alugar um serviço de relocation Muito provável que você só consiga arrendar um quarto, tá? Então eu quero compartilhar aqui Essas desvantagens Os perrengues que você passa, né? Morando em casa compartilhada Pra você já imaginar Se é isso mesmo que você quer E se você aguentaria passar por isso, tá? É isso É o que ela tá falando Irmão, é um bagulho Que você tem que estar preparado Não interessa Ou você faz isso Ou você vem com muita grana Pra poder alugar uma casa É isso Mesmo assim, as vezes Como ela tá falando Você tem que estar trabalhando As vezes você com dinheiro Não consegue também Porque os caras não querem A não ser que você pague já o ano todo, cara Tá ligado? A desvantagem que eu vou falar É por não ter contrato, tá? O contrato de arrendamento É muito importante Principalmente pra você tirar um documento Que se chama Atestado de morada Com esse documento Você consegue tirar outros documentos E até pra abrir conta Levar no seu trabalho Ser contratado Entre outras coisas aí Você precisa desse atestado de morada E pra fazer o atestado de morada Você precisa de um contrato de arrendamento E quarto Não dá isso Raramente É claro que Vão existir algumas exceções aí Tá? Do que eu vou estar falando Mas na minha experiência Nessas três casas que eu morei Não recebi contrato nenhum Então vamos lá Você tá morando numa casa Com outras pessoas desconhecidas Vocês vão compartilhar Banheiro e cozinha Que são os cômodos principais, né? Nessa casa aqui que eu tô morando Eu sou a única mulher Além do meu marido Tem mais dois homens Toda vez que eu vou no banheiro Eu tenho que limpar antes de usar Porque, claro Eu fico com nojo, né? Limpo tudo E depois de usar Também já deixo limpo Principalmente o vaso Você vai estar encostando Onde outras pessoas desconhecidas Estão encostando O box Eu não gostei do jeito que você falou, não Você tá querendo induzir Que a pessoa tenha uma doença Mas é porque você tá dividindo com o homem Aí é pior as coisas mais ainda Porque o homem, geralmente, né? Você vai lá Obrigado Mas não gostei da forma que você falou, não Vou mentir, não, tá? É isso O box vai acumulando sujeirinhas Você tem que limpar sempre Eu tô rindo, mas Ou fica na sujeira Mija junto Essa minha vontade é de chorar, tá? As coisas de banheiro Eu não posso deixar lá Porque eu fico com nojo Com medo de usarem De, sei lá Mano As coisas que você tá falando na internet A pessoa é do Doença Ela tem alguma coisa que transmite Poxa Se você Falar Não deixar pra pessoa não usar Beleza Tá certo Não é obrigado a sustentar ninguém Hoje Eu não sei se a pessoa É um brasileiro Ou um português E não sabe se você tem canal A pessoa vê isso aqui A encrenca que vai dar Então às vezes é bom, né? A gente Poderar as palavras Não tô defendendo ele não Mas a forma que você tá falando Tá legal Cova de dente Coisas pra cabelo Tudo Eu não deixo no banheiro Deixo no meu quarto Então toda vez que eu vou no banheiro Eu tenho que pegar minha cestinha E levar pro banheiro Pode ocorrer De Essa é a minha opinião Que eu tô vendo Pelo que você tá falando Eu estar com vontade De ir no banheiro Ou precisar Tomar banho pra sair Fazer qualquer coisa E ter gente Pode acontecer Ah, isso é normal Tá dividindo o banheiro Acontecer Se eu entrar no banheiro Está podre fedendo E tipo assim Os caras já entrou Na parada dela Ela Eles vão sujar Ela vai limpar Só que ela precisa Porque ela é a única mulher Porque se fosse outros homens Provavelmente Iam ter cocô na parede Mas não ia limpar Além disso tudo Você tá ali no banheiro Na casa de banho E ouvir um barulho Do lado de fora E achar o que? Que alguém tá querendo ir no banheiro Isso pra mim já tira minha paz Gente Já tira minha paz Eu já vou querer fazer as coisas correndo Ou seja Não vou ter o conforto Não vou ter ali uma calma Pra casa compartilhada Eu não sei quanto tempo Mas é compartilhada Pra poder Tá usando a casa de banho Cozinha Quando você compartilha a casa O correto É Tudo que você usar Você deixar tudo limpo Do jeitinho que estava Antes de você chegar Porque outras pessoas Vão precisar usar o fogão Vão precisar usar a pia Vão precisar Usar talvez a louça Que você usou E deixou ela suja Você tem que cozinhar E limpar Imediatamente Quando você tá na sua casa Você tá cozinhando Você vai lavar a louça Na hora que você bem entender Você pode lavar ali Depois de cozinhar Você pode lavar Daqui a meia hora Você pode lavar à noite E você lava quando você quiser Né? Em casa compartilhada não Comeu Lavou Muitas das vezes Secou Guardou Eu já vi Muitos casos Né? Porque vi alguns vídeos No TikTok E também os relatos Que eu recebi no Instagram E eu vou mostrar aqui pra vocês De casas compartilhadas Que as pessoas não fazem isso Suja E deixa lá Sim Pra alguém lavar Ou pra lavar A hora que ele bem entender E aí por exemplo Você vai lá usar a cozinha A cozinha está podre O banheiro está podre É Isso aqui é um problema Muito clássico De pessoa que tem controle Né? Ela quer ter controle Como ela não tem Então ela tá desesperada Ela tá desesperada Mas calma Vai se resolver Que ela não pegou ainda O feeling Ó E aguentar Se não A saída Você alugar uma casa Porque a pessoa que usou Não limpou Porque pra ela Não faz Se ela fosse morar comigo Ela ia passar mal Geralmente eu Eu Não lavo a minha louça Que eu acabei de usar Falei Eu lavo no outro dia Ou Sei lá Quando Meu prato tá lá Tá desde domingo lá E aí se tiver na telha Eu vou lá e lavo Imagina Ela ia querer me dar Uma facada Se ela vir Consegue usar um banheiro Em uma cozinha suja Você vai limpar Isso aqui eu acho Um grande É você não ter o próprio banheiro Então você Commoragem Tá sempre que pegar um privado Pague um pouquinho mais caro Mas pegue um banheiro privado Eu não sei como é que Pegue um banheiro privado E aí acaba sobrando sempre pra você Porque você não gosta de usar sujo E a outra pessoa também Não liga de limpar Você pode reclamar E muitas das vezes Não vai resolver Porque há senhorias Que são presentes Que se importam Com o bem-estar dos moradores E vai criar ali Algumas regras Vai Isso é uma coisa Que eu já acho errado Um português O dono Querer mandar dentro da minha casa Mano O bagulho tá alugado pra mim É privacidade O que eu fizer da porta pra dentro É que é meu Depois a gente se resolve Portugal é outras paradas Estados Unidos e Estados Unidos Às vezes contratar uma pessoa Pra fazer uma limpeza na casa Semanal ou quinzenal Mas há senhorias Que eles só querem ver mesmo O dinheiro Então que se lasque você E todos os outros moradores E todo mundo faz o que quer No primeiro quarto Que eu arrendei Era só mulheres Meu marido morava em outro lugar E eu arrendei um quarto Nessa casa Que era só mulheres E aí eu não tinha muito contato Ali com as pessoas Que moravam lá dentro da casa Muitas vezes Muitas vezes Eu fiquei com fome Esperando Terminarem De usarem a cozinha Por que gente? Porque assim É uma casa compartilhada Se eu chegasse lá Com a minha panelinha Pra fazer o meu arroz Pra fazer o meu macarrão Eu poderia fazer Porque é uma casa compartilhada E todo mundo tem que aceitar isso Só que gente Eu não gosto Sabe? Você não tem intimidade com a pessoa Às vezes Muitas pessoas criam intimidade Com as pessoas Que compartilham casa E aí Eu calculava os horários Pra gente não ter esse encontro E cada um conseguia usar a cozinha À vontade Sem se sentir pressionado Porque parece que você tem que acabar logo Pra outra pessoa fazer E eu não gostava de incomodar Assim como eu não gostaria Que me incomodasse Se eu estivesse na cozinha Eu gosto de ficar na minha Na paz Muitas vezes também Que eu sabia Que tinha alguém Querendo usar a cozinha Eu fazia o meu pratinho E levava pro quarto Não comia lá na cozinha Na sala Porque Sabe? Pra evitar Eu prefiro assim Muitas pessoas que não se importam De Tá ali outra pessoa cozinhando Botar a panela do lado E cozinhar junto E aí Pronto Tranquilo Mas se você for igual a mim Mais reservado Isso vai te causar E outra dor de cabeça Então muitas vezes Eu ficava com fome Esperando a cozinha desocupar E muitas vezes Também já fiquei apertada Ou querendo tomar banho E banheiro ocupado Enfim, gente Além de ter essas coisitas aí Que eu já falei pra vocês De cozinha De banheiro De limpeza A questão da privacidade Sabe? Você saber o tempo todo Que tem gente aqui Perto, né? Você ir no banheiro A gente na nossa casa Saímos do banheiro Enrolado na toalha Vamos, né? Procurar roupa Fazer as coisas Vivendo numa casa compartilhada Você não tem Esse conforto Você não tem essa liberdade Você não tem privacidade Ainda mais quando você mora em casa Ainda mais quando você mora em casa com outros homens O tempo todo bem vestidinha Coberta Eu não fico à vontade Quando o meu marido não tá em casa Então, por exemplo À noite Ele vai treinar Vai fazer alguma coisa Eu não fico à vontade Pra ir lá na cozinha No banheiro Porque eu sei que tem outros homens pela casa Então, eu nunca tô à vontade Eu só fico, às vezes, confortável à vontade dentro do meu quarto E, às vezes, nem isso Porque semana passada, de madrugada Eu fui acordada aos berros Porque o quarto do lado Estavam Estavam namorando Empolgados É Estavam namorando Duas horas da manhã A mulher gritando Ah, então, tá dividindo com um casal Não é dois homens Aí é foda Você nunca ter, realmente, privacidade Conforto, liberdade Você nunca se sentir totalmente bem Você nunca se sentir Você tá dividindo Em casa, na sua casa Não posso receber visitas O que eu vou fazer com a visita? Enfiar dentro do meu quarto? Se eu quiser fazer um almoço diferente Uma coisa que demore mais Na cozinha Como é que eu vou fazer isso? Sendo que outra pessoa precisa usar a cozinha também Vocês tão vendo aí, geralmente, que eu faço compras pequenas, né? Por quê? Onde que eu vou guardar, gente? Se eu fizer uma compra grande de mês E a pergunta que eu não quero calar Eles comem a sua comida? Onde que eu vou guardar? A geladeira é dividida Eu tenho uma prateleira Onde é que eu vou guardar mais coisas? Se eu comprar mais coisas O congelador tá cheio já Gente, eu vou pôr agora os relatos Dos meus seguidores lá do Instagram Pedir pra eles contarem, né? Porque eu sei que muitas pessoas que estão aqui em Portugal Ainda mais recém-chegados Estão compartilhando casa Estão rendendo quarto Por todos esses motivos que eu já comentei aí com vocês Essa menina escreveu Estou sofrendo Porque tem uma linha de limpeza E não fica tudo limpo É o que eu falei pra vocês Mesmo que você passe o dia todo limpando Tem outras pessoas na casa E sempre vai estar sujo O maior arrependimento da minha vida As pessoas acham que está em hotel E que você é empregada Lembra? Quase deu pra ver aqui, ó Joana Ana Machado O que eu falei? Que sempre vai ter uma pessoa que limpa mais E outras que não se importam por isso Então Sempre vai ter uma que fica sobrecarregada Essa daqui escreveu Vou em... Deve ser moro Moro em Faro com meu esposo em um quarto Graças a Deus Nos damos muito bem com a dona E é aquilo, né? Vai ter casos e casos Muitas pessoas se adaptam E tem sorte de morar com outras pessoas Que são... É sobre isso São organizadas e limpas Então Há casos e casos Morei em quarto Marido e filhos 5 e 7 anos Caraca Odiei Péssima experiência Vontade de chorar Também tem... Casal Tem como de... Não dá ruim Tem Morar sozinho Mas eu entendo Grana, né? Vontade de chorar, colega Todos os dias Imagine você Com duas crianças Complicado Cara, tá aí Tá na hora já de ter o próprio... Complicado, gente Compartilhar a casa tendo criança Horrível 7 da manhã As crianças do casal Do outro quarto ao lado Estão correndo pela casa A cozinha... Cara, meu vizinho aqui Do segundo andar aqui, ó Esse horário Eles começam a correr, irmão Dá vontade de subir lá E matar Imagina dentro de casa Está sempre podre Cheia de louça suja O banheiro Prefiro nem comentar Nojo Complicado O banheiro Parece que tem casa com dor Complicado Não sei nem o que falar Mas é isso Só pra vocês É igual no Brasil Geral Um banheiro só De terem uma noção Outra escreveu O O Top 3 dos piores 1. Compartilhar a cozinha 2. Papel higiênico 3. Ralo do banheiro Não, não Compartilhar papel higiênico Não, pô Cada um tem o seu Então E tava virando a república Essa menina aí? Ai, gente Eu vou rir Pra não chorar mesmo É isso É tenso Difícil achar gente Com noção De limpeza E senso Não vejo a hora Do meu canto Amiga Compartilho Essa vontade com você Também É o meu maior sonho Ter o meu cantinho Só meu Nunca mais na minha vida Quero compartilhar Casa com ninguém É trauma Sabia que é um trauma? Essa outra menina escreveu Pior coisa que já fiz na vida Estou indignada Louca pra sair Também é a pior que eu já fiz Terrível Não podemos usar o forno Banho de 10 minutos Lava roupa só No domingo 500 euros Aproveitando que essa menina escreveu Isso sobre roupa O patilhado paga 500 euros Esse povo tá maluco Sem noção E o salário lá É 700 euros Irmão Sobra só 200 Beleza Que é um casal 250 a cada um Mas mano O real Aqui nessa casa que eu tô morando A gente não tem acesso A lavanderia A máquina Nada Então Outro gasto que eu tenho Toda vez que eu tenho roupa suja Eu vou juntando né E vou na lavanderia E aí eu gasto 8, 8,50 Pra lavar e secar minhas roupas Tá? Só digo Não vejo a hora de passar Esse pesadelo É Realmente Um pesadelo Eu e meu marido Em Lisboa Apartamento com 6 quartos Só nós BR Tudo bem limpos e respeitosos Graças a Deus hein Bom pra você O senhorio é legal O que me incomoda É a falta de privacidade É complicado Atualmente divido com mais 3 casais Aqui é tudo muito organizado e limpo Viu gente? Há casos e casos Vocês tão vendo que são mais É isso né mano Reclamações do que pessoas falando bem Há quem se adapte Há quem dá sorte de Morar com pessoas legais Organizadas Limpas Mas a maioria dos casos Infelizmente É um pesadelo É um pesadelo Você nunca se sentir em casa Você nunca ter conforto Nunca ter privacidade Ter que ficar o tempo todo Limpando bagunça dos outros Ouvindo barulho dos outros É uma coisa que Eu quero esquecer Sabe? É o nosso sonho A gente conseguir arrumar O nosso cantinho A gente tá procurando É conseguir Claro que quando Esse sonho se realizar Eu venho trazer aqui pra vocês Mas infelizmente Tá cada dia mais difícil Porque cada dia Tem mais gente Então uma casa que aparece Ela é sempre muito disputada E todo mundo quer fazer de tudo Pra ter aquela casa Eu tô sonhando gente Com o dia que eu Vou ter O meu cantinho E Usar minha cozinha com calma Sentar lá Comer Lavar a louça Na hora que eu quiser lavar Usar o meu banheiro Sabendo que meu banheiro tá limpo Que não limpar Mais bagunça dos outros Não ouvir Mais barulho dos outros Não ser acordada de madrugada Com barulho dos outros A minha cachorrinha Poder ficar livre Pela casa Enfim, né Eu e meu marido E ela A gente se sentia realmente Em casa Se sentia à vontade Gente, eu fui fazer uma pausa Que eu fui almoçar Vocês gostam de ver a Hannah Ela veio dar O ar da graça Mas só pra finalizar Pensem muito Né Vocês que estão pensando Em fazer isso, né Em vir pra cá Pra morar em quarto Ou sair de uma casa E ir pro quarto Pelo preço Pelas vantagens, né Pensem muito nisso Em tudo que foi dito Nesse vídeo Todo dia tem um estresse Todo dia tem alguma coisa Que tira a minha paz E me deixa estressada Sabemos que pra muitas pessoas Morar em quarto É a única solução Assim como pra mim Tá sendo o momento Mas eu nunca imaginei Passar por isso Por tanto tempo, né Já são sete meses aí Muito obrigada Se você assistiu até aqui Não esquece de deixar o like Peço também Pra você deixar O seu comentário Principalmente Se você já passou por isso, né Já morou em quarto Já compartilhou casa Aqui em Portugal Deixa aí no comentário Seu relato Sua experiência Que é sempre bom compartilhar Grande beijo E tchau, tchau Tchau, gente Entendo, gente Entendo Muito bom Bom, galera Deixa o like aí